Olá amigos da nossa página Marcos K no Youtube, Facebook e também no Instagram Vou pedir para você se inscrever no nosso canal no Youtube E dar aquele like também, que ajuda bastante na divulgação Você vai sinalizar para o Youtube que você está gostando das nossas postagens E com isso a gente vai ganhando mais seguidores aí Vamos lá, chegou aqui esse Ecosport para a gente Ele foi recentemente equipado com sistema de GNV Você vê que o sistema dele está novinho E nós vamos aí instalar um sistema nele de corte de bomba de refil da bomba de combustível Vou lá para dentro e vou te mostrar como é que funciona aqui, passo a passo, como é feito esse sistema Voltamos aí com o vídeo Aqui vai o sistema original do carro Você vai tirar aqui, na maioria dos carros, não são todos, mas a maioria dos carros passa aqui O chicote original do carro, tá ok? Ali ó, chicote original do carro Agora como é que a gente vai identificar qual é o fio, qual é o chicote desse daqui Que vai lá para a bomba de combustível Você tem que ter primeiro Uma canetinha dessa aqui De polaridade Uma canetinha dessa de polaridade aqui, tá vendo? Porque ela tem um LED Então ela vai ajudar bastante a gente O que é que a gente fizemos aqui? Vou dar um pause aqui e vou lá para a bomba de combustível Aí voltamos aí, ó A gente levanta aqui o carpete E a gente acha aqui, ó O chicote aqui, ó Da bomba de combustível Você nota que tem dois aqui, ó Deixa eu localizar melhor a câmera Para você poder ter uma visão melhor Tá vendo esse fio aqui, ó Esse aqui onde o meu dedo está em cima Esse verde com laranja Ele é o positivo, tá? Nós colocamos já a canetinha ali em cima Acionamos a chave lá E ele deu positivo Para armar a bomba de combustível, tá? Ele está aqui, ó Olha ele aqui também Deixa eu tentar focar aqui a câmera Para você ver Ele está aqui, ó Aqui a gente A gente encontra Aqui ele, ó Eu vou colocar aqui Olha lá Eu vou pedir para ele acionar a chave lá Aciona a chave aí, Elias Olha lá Ficou vermelho, viu? A caneta de polaridade Desliga aí Viu? Então esse é o positivo Que é só na bomba de combustível O que é que a gente faz? Já sabendo qual é o sistema Fica mais fácil Pelas cores Aqui, ó Já achamos ele aqui Ok? Agora a gente vai entrar com a canetinha aqui, ó Novamente Já tem um furinho ali que já fizemos Aí o que acontece? Liga aí Olha lá Viu lá? Olha lá o positivo, ó Desliga de novo Liga agora Deu positivo, viu lá? Então a gente já sabe que é Que é esse o positivo que aciona a bomba Feito isso Agora começa o trabalho do De fazer o chicote Simples, prático, tá? Tenha todo cuidado Pra fazer isso aqui A gente vai pegar um relé De cinco pontas Ok? Um relé de 40 amperes Vou tentar focar pra você aqui Deixa eu ver se a câmera vai me ajudar aqui Que essa câmera aqui Que essa câmera aqui Às vezes ela bagunça a gente Um relé de 40 amperes Cinco pinos Nós não vamos usar o 87 Nós vamos usar o 87A Que é o quinto pino aqui, ó Tá? O que a gente vai fazer aqui, ó? A linha 30 A linha 30 dele A gente vai pegar, ó Vindo lá Sobe E pega aqui, ó Do comutador da chave Quando ligar a chave Ele vai jogar Aqui, ó E a gente vai entrar A gente vai cortar aqui Vamos botar um terminal aqui E vai entrar aqui, ó Na linha 30 Aqui, ó Na linha 30 Não tá focando Não vou conseguir focar aqui Por causa do flash Então Aqui é a linha 30 Então você vai pegar aqui Vai cortar esse chicote aqui no meio Vai entrar com ele O que vem lá da chave No 30 Esse que vem aqui pra trás, ó Ó Que vai lá Pra trás pro banco Onde fica a bomba de combustível Esse daqui Você vai ligar aqui no meio, ó No 87 Número 87 aqui No relé Ok? O negativo Ele vai entrar aqui no 85 No 85 é o negativo É a chapa Você pega aqui um negativo qualquer No chicote mesmo Ou você Faz aqui um negativo Pra ele E entra aqui um negativo Aqui no 85 Vai nos restar O 86 Esse 86 A gente vai pegar aqui, ó Toda a caixinha comutadora Aqui do carro Qualquer carro de GNV Olha o azulzinho ali Tá vendo ali? O fio azul Esse daqui, ó Esse A gente vai pegar ele aqui embaixo, ó O azul Tá ok? Da nossa caixa comutadora E nós vamos passar esse chicote Aqui por baixo Pelo tapete E vamos colocar ele aqui No 86 Do nosso relé Nós vamos agora montar o sistema Vou dar um pause aqui Vou montar o sistema Como você já sabe Onde é feito as ligações Vou montar agora o sistema E já volto com o vídeo Pra Te mostrando ele pronto Voltamos com o vídeo aí O sistema já está montado Lá na frente Tá ok? Ó O carro tá ligado Você vai notar aqui, ó Eu não sei se o Você vai me permitir, ó Você vai me permitir aqui o flash Mas tá ligado aqui no vermelho, ó Você vai notar que aqui, ó A caneta de polaridade Tá em vermelho aqui Tá? É Que a bomba de combustível Tá funcionando já pro sistema De GNV Do relé de corte de GNV Tá ok? É Passa aí pro gás ali Acelera e passa pro gás aí Aí Acabou de desligar, ó Desligou a caneta de polaridade, ó Tá desligada Você nota que ela tá no verde aqui, ó Ele acelera de novo E passa pra gasolina, por favor Acendeu aqui, ó Tá vendo? Passa pro GNV de novo Viu? Então, ó Toda vez que for ligar lá O sistema no GNV Corta O refil da bomba E Se falhar lá o emulador de bico Não queima O refil da bomba Se caso acabar o combustível Não tiver posto Perto Jogou no GNV Segue viagem O refil vai estar desligado Como nós falamos aqui, ó Já está montado o sistema aqui Tá? Relé de corte Não esquecendo Só pra lembrar vocês, ó O positivo É Que vem lá da pós-chave Vai entrar na linha 30 Do relé O que vai pra bomba Entra no 87A O negativo Você puxa aqui De qualquer Escote negativo Ou então Direto da Da massa E O fio azul Vem do azul Da caixa Comutadora, ok? E aí tá montado Um sistema de relé De relé de corte Da bomba de combustível Pronto Voltamos aí O serviço concluído Ok? Ó Tudo original bonitinho Sistema do carro Todo original Não alteramos nada No sistema do carro Tá vendo aqui? Ó Todo original Ó Você não vê um fio exposto Tudo certinho O carro aí tá Tá liberado Agora tá funcionando aí O nosso relé de corte Atenção na chave Ligou direto no gás Adicionou a bomba Carro entra em funcionamento Bomba de combustível Funcionando normalmente A gente vai passar lá pro GNV Cortou lá atrás O O sinal do refil Da bomba de combustível Tá funcionando Só sistema de GNV Se Tivesse o tanque De combustível vazio Não teria problema nenhum Porque O refil Não ia superaquecer Não ia dar problema nenhum O carro ia funcionar Somente no GNV Então eu sempre digo Não leva o seu carro Em qualquer lugar Vem pra Marcos Carro Não ia ter problema nenhum O que eu vi